Bom dia Brasil, oferecimento Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Toyota Hilux, resistência, confiança, durabilidade, qualidade Toyota. Toyota Hilux oferece, bom dia Brasil. Toyota apresenta a língua portuguesa, depois da nova Hilux. Toyota Hilux, você vai precisar de um dicionário novo. Nova linha Toyota Hilux, a força da Hilux, agora com muito mais conforto. Nova linha Toyota Hilux, a força da Hilux. Nova linha Toyota Hilux.